Essa menina tá mexendo comigo Quer cair no laço nos braços do boy É hoje que eu chego de jeito nela Vão cair no la-rela e balançar no boy Essa menina tá mexendo comigo Não sei mais o que faço com essa situação Quando ela passa a parar do jeito que olha Tá me dando bola, me deixa doidão Quando ela passa a parar do jeito que olha Tá me dando bola, me deixa doidão Vou cair no forro Essa mulher no la-rela balança gostoso Nem esfrega as pitelas Tá doido pra dançar até ter sensuado E depois do forró mais arrosto Vou cair no forro Essa mulher no la-rela balança gostoso Nem esfrega as pitelas Tá doido pra dançar até ter sensuado E depois do forró nós arrosto o nó Essa menina tá mexendo comigo Quer cair no laço nos braços do boy É hoje que eu chego de jeito nela Vão cair no la-rela e balançar no boy Essa menina tá mexendo comigo Não sei mais o que faço com essa situação Quando ela passa a parar do jeito que olha Tá me dando bola, me deixa doidão Quando ela passa a parar do jeito que olha Tá me dando bola, me deixa doidão Vou cair no boy Essa mulher no la-rela balança gostoso Nem esfrega as pitelas Tô doido pra dançar até ter sensuado E depois do forró nós arrosto o nó Vou cair no forro Essa mulher no la-rela balança gostoso Nem esfrega as pitelas Tô doido pra dançar até ter sensuado E depois do forró nós arrosto o nó Vou cair no forro Essa mulher no la-rela balança gostoso Nem esfrega as pitelas Tô doido pra dançar até ter sensuado E depois do forró nós arrosto o nó Vou cair no forro Essa mulher no la-rela balança gostoso Nem esfrega as pitelas Tô doido pra dançar até ter sensuado E depois do forró nós arrosto o nó Tô doido pra dançar até ter sensuado E depois do forró nós arrosto o nó A Marieta é uma pirigatinha Ela chega no forro Pedendo a linha Lousa vermelha Sai a ruta da curtinha Tô de pinadinha Tô de pinadinha A Marieta é uma pirigatinha Ela chega no forro Pedendo a linha Lousa vermelha Sai a ruta da curtinha Tô de pinadinha Tô de pinadinha Tô de pinadinha Lá pelas tantas zeladas Tô de louca Chapada Pedendo todas E não para de dançar A longa ação desce Mais uma gelada Que ela tá toda assanhada Subiu na mesa danada E não para de revolar Eu perguntei pra Marieta O que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Marieta o que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Eu perguntei pra Marieta O que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Marieta o que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Alô minha galera de Santa Tereza E todo Espírito Santo Aqui vai o abraço Do Luiz Paulo Forrazão A Marieta é uma perigatinha Ela chega no forró Terendo a linha Lusa vermelha Sai a roda da curtinha Tô de pinadinha 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 Na duas portas Ela lá fica no bocachapada Devemos todas e não para de dançar A alocação desce Mas uma gelada Que ela tá toda sonhada Subiu na mesa danada E não para de revolar Eu perguntei pra Marieta O que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Marieta o que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Eu perguntei pra Marieta O que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Marieta o que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Eu perguntei pra Marieta O que é que você quer? Ela diz do Mané Ela diz do Mané Marieta o que é que você quer? Ela diz do Mané Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Seu cachaceiro, baladeiro, seu domer Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Aumento o suco e tá tocando é Luiz Palmo, você Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Aumento o suco e tá tocando é Luiz Palmo, você Seu fazendeiro neto bruto, picador de gado Respeitado e falado com o bolso e do real Aonde chega eu sou o tal A-au, sou o vaqueiro moral Seu fazendeiro neto bruto, picador de gado Respeitado e falado com o bolso e do real A-au, aonde chega eu sou o tal A-au, sou o vaqueiro moral Hoje tô solto na pista, tipo calvão e estrangeiro Caminhonete importada, no sul tocando o piseiro Hoje tô solto na pista, tipo calvão e estrangeiro Caminhonete importada, no sul tocando o piseiro Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Sou cachaceiro, baladeiro, sou do negro Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Aumento o suco e tá tocando é Luiz Palmo, forrozeiro Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Sou cachaceiro, baladeiro, sou do negro Seu botequeiro bato uísque pro vaqueiro Aumento o suco e tá tocando é Luiz Palmo, forrozeiro Luiz Palmo, forrozeiro Sou parceiro neto, bruto, tocado de gado Respeitado e falado, com bolso cheio do real Aonde chego eu sou o tal, sou o vaqueiro moral Sou parceiro neto, bruto, tocado de gado Respeitado e falado, com bolso cheio do real Aonde chego eu sou o tal, sou o vaqueiro moral Hoje tô solto na pista, tipo calvário estrangeiro Caminhonete importada, no som tocando piseiro Hoje tô solto na pista, tipo calvário estrangeiro Caminhonete importada, no som tocando piseiro Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu cachaceiro, baladeiro, eu sou do meio Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu cachaceiro, baladeiro, eu sou do meio Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu cachaceiro, baladeiro Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu botequeiro, bato uísque pro vaqueiro Seu cachaceiro, baladeiro, eu sou do meio Seu botequeiro bota o uísque pro vaqueiro Aumenta o soco e tá tocando é o Luiz Paulo Forrosão Ei, paixão! Mais um sucesso, menino! Luiz Paulo Forrosão Tive que perder o seu amor pra dar valor Tudo era lindo, mas brinquei com a sorte Bem que me avisou, cê foi embora, a saudade ficou Tive que perder o seu amor pra dar valor Tudo era lindo, mas brinquei com a sorte Bem que me avisou, cê foi embora, a saudade ficou Errei demais, não fui capaz Eu perdi o jogo pra mim mesmo Cê foi pra outro lado, fiquei juntando os caras Com o copo da mão e ouvindo o pavo já fui Fui de barimba bebendo todas Enchei na cara pra tentar te esquecer Foi um infiel querendo todas Quebrei a cara, fiquei sem você Foi de barimba bebendo todas Enchei na cara pra tentar te esquecer Foi um infiel querendo todas Quebrei a cara, fiquei sem você Tive que perder o seu amor pra dar valor Tudo era lindo, mas brinquei com a sorte Bem que me avisou, cê foi embora, a saudade ficou Tive que perder o seu amor pra dar valor Tudo era lindo, mas brinquei com a sorte Bem que me avisou, cê foi embora, a saudade ficou Errei demais, não fui capaz Eu perdi o jogo pra mim mesmo Cê foi pra outro lado, fiquei juntando os caras Com o copo da mão e ouvindo o pavo já fui Fui de barimba bebendo todas Enchei na cara pra tentar te esquecer Foi um infiel querendo todas Quebrei a cara, fiquei sem você Fui de barimba bebendo todas Fui de barimba bebendo todas Enchei na cara pra tentar te esquecer Foi um infiel querendo todas Quebrei a cara, fiquei sem você Fui de barimba bebendo todas Fui de barimba bebendo todas Enchei na cara pra tentar te esquecer Fui um infiel querendo todas Quebrei a cara, fiquei sem você Fui de barimba bebendo todas, enchendo a cara pra tentar te esquecer Fui um infiel querendo todas, quebrei a cara, fiquei sem você Mas que mulher maluca, Luiz Paulo Forrazão, toca que é sucesso Mas que mulher maluca, tá ruim da cuca, terminou comigo e quer voltar pra eu Que mulher maluca, tá ruim da cuca, terminou comigo e quer voltar pra eu Eu não quero ela e ela quer eu, ela quer eu, ela quer eu Eu não quero ela e ela quer eu, ela quer eu, ela quer eu A mulher foi embora, que separação, quebrou a cara e me pediu perdão Diz que tá arrepentida e que quer voltar, eu tô solto, não abro mão e ninguém vai me segurar Eu quero saber de isso, vou pra frente que vem grande Meu WhatsApp tá bombando os papéis quentes O meu coração não me entrega pra mais ninguém Filho é pirigueteiro, não abro mão do arém O meu coração não me entrega pra mais ninguém Filho é pirigueteiro, não abro mão do arém Mas que mulher maluca, tá ruim da cuca, terminou comigo e quer voltar pra eu Mas que mulher maluca, tá ruim da cuca, terminou comigo e quer voltar pra eu Eu não quero ela e ela quer eu, ela quer eu, ela quer eu A mulher foi embora, que separação, quebrou a cara e me pediu perdão Diz que tá arrepentida e que quer voltar, eu tô solto, não abro mão e ninguém vai me segurar Eu quero saber de isso, vou pra frente que vem grande Meu WhatsApp tá bombando os papéis quentes O meu coração não me entrega pra mais ninguém Filho é pirigueteiro, não abro mão do arém O meu coração não me entrega pra mais ninguém Filho é pirigueteiro, não abro mão do arém Mas que mulher maluca, tá ruim da cuca, terminou comigo e quer voltar pra eu Mas que mulher maluca, tá ruim da cuca, terminou comigo e quer voltar pra eu Que mulher maluca, tá ruim da cuca, terminou comigo e quer voltar pra eu Eu não quero ela e ela quer eu, ela quer eu, ela quer eu Eu não quero ela e ela quer eu, ela quer eu, ela quer eu Eita bandida, você não deu valor em mim? Ficou na solidão Luiz Paulo Forrosão Me dava perdido pra ir pro piseiro E eu em casa debaixo das coxas Você aí zoando, pegando geral E eu inocente berrando com força Me dava perdido pra ir pro piseiro E eu em casa debaixo das coxas Você aí zoando, pegando geral E eu inocente berrando com força O crime não compensa, o dia a casa cai Acolhei com a vira, dei valor em mim Hoje eu encontrei alguém que me ama E você com ciúme fazendo showzinho Hoje eu encontrei alguém que me ama Você com ciúme fazendo showzinho O cotovelo dói, dói Tá que lateja O cotovelo dói, agora baba de inveja Você teve sua chance, me deixou na solidão Alguém me deu valor e ganhou o meu coração O cotovelo dói, dói Tá que lateja O cotovelo dói, agora baba de inveja Você teve sua chance, me deixou na solidão Alguém me deu valor e ganhou o meu coração Eu tava perdido pra ir pro piseiro E eu em casa debaixo das coxas Você aí zoando, pegando geral E eu inocente berrando com força O crime não compensa, o crime não compensa, o crime não compensa um dia a casa cai O cotovelo dói, tá que lateja O cotovelo dói, agora baba de inveja Você teve sua chance, me deixou na solidão Alguém me deu valor e ganhou o coração O cotovelo dói, tá que lateja O cotovelo dói, agora baba de inveja Você teve sua chance, me deixou na solidão O cotovelo dói, tá que lateja O cotovelo dói, agora baba de inveja O cotovelo dói, agora baba de inveja O cotovelo dói, agora baba de inveja Festa no final de ano Vem pra cá que tá bombando, o povo tá tudo aqui Não se preocupe com a roupa, nosso palco tá montado bem na beira de um rio É forró no meio do mar, todo mundo preparado e o sofoneiro é bom Agarrado no forró, bate o farro, chão, não e a banda toda vem na raça E o povo doce no mundo, que não parava de dançar E o mesário invocado, o metáforo é a batida Tomando conta da galera, não fizeram se parar E o povo doce no mundo, que não parava de dançar E o mesário invocado, o metáforo é a batida Tomando conta da galera, não fizeram se parar E só no vucubu 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 Festa no final de ano, vem pra cá que tá bombando E o povo tá tudo aqui Não se preocupe com a roupa, nosso palco tá montado bem na beira de um rio É forró no meio do mar, todo mundo preparado e o sofoneiro é bom Agarrado no forró, bate o farro, chão, não e a banda toda vem na raça E o povo doce no vucubu E só no vucubu, que não parava de dançar E o mesário invocado, o metáforo é o batida, tomando conta da galera, não fizeram se parar E o povo todo, só no vucubu E só no vucubu E só no vucubu E só no vucubu E o mesário invocado, o metáforo é o batida, tomando conta da galera, não fizeram se parar E só no vucubu E só no vucubu E só no vucubu E só no vucubu E a moça da noite inteira no vucubu Que swing é esse papá? E só no vucubu Eita nóis, essa danada tá me deixando doidinho Que bela gatinha veio pro forró mexer Já foi o primeiro gole pro fogo dela acender Já tô ficando louco com os mali dessa malvada Eu vou fechar na enfrentada, voltando pra moer Já tô ficando louco com os mali dessa malvada Eu vou fechar na enfrentada E vem, menino, você vai ver mulher É uma risadinha Dona dela, ela na minha Eu caí na cantadinha Tô no lobby com a menina e hoje o peru vai comer A danada tá querendo, ela tá com a chama acesa Ela quer beijinho, ela quer tá, tá, tá A danada tá querendo, ela tá com a chama acesa Ela quer beijinho, ela quer tá, tá, tá A danada tá querendo, ela tá com a chama acesa Ela quer beijinho, ela quer tá, tá, tá A danada tá querendo, ela tá com a chama acesa Ela quer beijinho, ela quer tá, tá, tá Querendo os amassos do jeitinho que eu faço A forra lá em casa não tem hora pra acabar Querendo os amassos do jeitinho que eu faço A forra lá em casa não tem hora pra acabar Que bela gatinha veio pro forró mexer Já pô primeiro glory pro fogo dela acender E eu tô ficando louco pros moles dessa malvada Vou fechar na empreitada botando pra não ver E eu tô ficando louco pros moles dessa malvada Vou fechar na empreitada e vem num LIVE que você vai ver mulher É uma risadinha, tô lá dela na minha Eu caí na cantadinha, tô no lobby com a menina Eu hoje todo bato, essa danada tá querendo Ela quer beijinho, ela quer ta-ta-ta Querendo usar maço, tem jeitinho que eu faço Forra lá em casa não tem hora pra acabar Querendo usar maço, tem jeitinho que eu faço Forra lá em casa não tem hora pra acabar Luiz Paulo, forra lá em casa Mas olha essa nega que chegou agora Ela tem uma dança meia maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, cutuca, que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Chama papai Chama papai Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Ela me falou cutuca, 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 que nega maluca Joga no vós, ilegal Todo mundo sabe que eu vim no interior Nasci lá na fazenda, sou matuzizinho Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubo a boi com a mão Todo mundo sabe que eu vim no interior Nasci lá na fazenda, sou matuzizinho Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, nós derrubo a boi com a mão Descente é meu cavalo, chicote, é meu cartão Trezentos gramas de ouro Aqui no meu cotão, a mulher tá enlouquece Quando chego na cidade, invejoso fica doido Porque já sabe, sou vaqueiro Atualizado, vaqueiro virou playboy O vaqueiro tá estourado Repressão papai, Luiz Paulo o porrazão viu Não confunda não Todo mundo sabe que eu vim no interior Danci lá na fazenda, sou maturo, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, mas derruba o banho com a mão Todo mundo sabe que eu vim no interior Danci lá na fazenda, sou maturo, sim senhor Escuta aí doidinho, respeita o meu sertão Aqui é diferente, mas derruba o banho com a mão Becele é meu cavalo, chicote é meu cartão Trezentos gramas de ouro, pepino do cordão A mulherada enlouquece quando eu chego na cidade Invejoso fica doido, porque já sabe Sou o vaqueiro, atualizado o vaqueiro Vira o playboy, o vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro, atualizado o vaqueiro Vira o playboy, o vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro, atualizado o vaqueiro Vira o playboy, o vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro, atualizado o vaqueiro Vira o playboy, o vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro Sou o vaqueiro, vira o playboy, o vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro, atualizado Sou o vaqueiro, atualizado o vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro, atualizado o vaqueiro tá estourado Sou o vaqueiro, atualizado o vaqueiro tá estourado Sou 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 o vaqueiro tá estourado Força Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu Aquele brilho safado que você me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Nossa Gabana Chuan Chuan ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver? Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Se entrando por amar alguém que colocou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Se entrando por amar alguém que colocou outro em meu lugar Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu Aquele brilho safado que você me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Nossa Gabana Chuan Chuan ficou impregnado dentro da minha casa Acho que eu posso fazer se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que colocou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que colocou outro em meu lugar Sofrendo por amar alguém que colocou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que colocou outro em meu lugar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Essa daqui é pra tocar em todo o Taledão do Brasil, viu? Tira o olho, Playboy! Essa garota é atirada demais Não dá mole pra ninguém, mas ela é demais Vou dar outro trato nela, vão chegar junto Não tenho nada a perder, meu papo é seguro É a garota mais bonita da escola O comentário que aqui rola é que ela é show de bola Andar de soia curta pra provocar Rapaziada, tá de olho e eu vou te falar Tira o olho, Playboy, que essa gatinha Tá todo mundo aqui parado na minha gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tá todo mundo aqui parado na minha gatinha Quando ela passa, todo mundo fica olhando Eu dei o trato nela, agora a gente tá ficando Eu tô na tela, ela tá na minha Eu sou o gato dela e ela é minha gatinha É a garota mais bonita da escola E o comentário que aqui rola é que ela é show de bola Anda de soia curta pra provocar Rapaziada, tá de olho e eu vou te falar Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tá todo mundo aqui parado na minha gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tá todo mundo aqui parado na minha gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tá todo mundo aqui parado na minha gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tá todo mundo aqui parado na minha gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tá todo mundo aqui parado na minha gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tira o olho, que essa gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tira o olho, que essa gatinha Tira o olho, que essa gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Tira o olho, playboy, que essa gatinha Bota a cachaça pra mim, vou ficar bebim, bebim, não tô nem aí se eu cair, bebim, bebim, bota a cachaça pra mim. Bota a cachaça na mesa, que hoje eu quero beber, bota a cachaça na mesa, que hoje eu vou beber até amanhecer. Bota a cachaça na mesa, que hoje eu quero beber, bota a cachaça na mesa, que hoje eu vou beber até amanhecer. A mulher me lavou, me deixou na solidão, pedi o juízo de cabeça quente, pregui com o patrão, me deu justa causa, fui despedido sem nenhum custão, vou beber e chorar com a cachaça na mesa pra mim, garçom. Vou ficar bebim, bebim, não tô nem aí se eu cair, bebim, bebim, bota a cachaça pra mim. Vou ficar bebim, bebim, não tô nem aí se eu cair, bebim, bebim, bota a cachaça pra mim. Vou ficar bebim, bebim, não tô nem aí se eu cair, bebim, bebim, bota a cachaça pra mim Vou ficar bebim, bebim, não tô nem aí se eu cair, bebim, bebim, bota a cachaça pra mim Eu vou beber deitar pra no teu trabalho cair Eu vou beber deitar pra no teu trabalho cair Eu vou beber deitar pra no teu trabalho cair Eu devo com meu dinheiro, quer saber, tô nem aí Por causa dela, eu me tinha pingado com ela, escrevi o nome dela no balcão lá do boteco Eu bebi uma, bebi duas, bebi três, quem quiser vender comigo, tô pagando, pode vir Só que eu devo deitar pra no teu trabalho cair Eu vou beber deitar pra no teu trabalho cair Eu bebo com meu dinheiro, quer saber, tô nem aí Eu vou beber deitar pra no teu trabalho cair Por causa dela, eu me tinha pingado com ela, escrevi o nome dela no balcão lá do boteco Eu bebi uma, bebi duas, bebi três, quem quiser vender comigo, tô pagando, pode vir Só que eu bebo deitar pra no teu trabalho cair Eu vou beber deitar pra no teu trabalho cair Eu bebo com meu dinheiro, quer saber, tô nem aí Eu bebo deitar pra no teu trabalho cair Eu bebo com meu dinheiro, quer saber, tô nem aí Eu bebo com meu dinheiro, quer saber, tô nem aí Eu bebo com meu dinheiro, quer saber, tô nem aí Eu bebo com meu dinheiro, quer saber, tô nem aí Tchau, tchau